Olá pessoal, é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, a gente vai falar hoje sobre o comando apt, né? Ele é um gerenciador de pacotes de alto nível e a gente vai aprender a fazer uma instalação de um pacote, remover e em outra aula a gente ensina como configurar o repositório do apt. Bom, o apt é utilizado pelo Debian, que é o criador desse gerenciador de pacotes e também por distribuições derivadas como Ubuntu, Linux Mint, entre outras, tá? O apt é uma forma bem fácil e simples vir ali de comando de suprir uma necessidade, né? Instalar, remover, atualizar e fazer entre outras coisas aí, tá? Então vamos lá para o Debian para ver como que funciona o apt. Muito bem, estamos aqui no Linux Debian e a primeira coisa a se fazer é executar o apt update, tá? Esse comando aqui. O que ele vai fazer aí? Ele basicamente vai atualizar a lista de repositórios, tá? Sempre executar antes o apt update, tá? Para ele baixar aí a lista de repositório mais atual, ok? O apt update pode demorar um pouquinho aí, né? Porque ele vai baixar coisas da internet então ele vai depender da internet sua, né? O tempo aí necessário, ok? Bom, o segundo comando seria para instalar. Então o apt update serve para atualizar a lista de repositórios, né? Como a gente já viu. E o apt install, ele serve para instalar, né? O próprio nome já diz. Install, né? De instalar, tá? Então o apt instale esse software. Qual software eu quero instalar? Eu vou fazer a instalação aqui do VIN, por exemplo, tá? Apt install VIN, né? Então ele está falando aqui alguns pacotes adicionais serão instalados também que é o VIN room time, tá? E alguma sugestão de pacotes aqui como c-tags, VIN doc, VIN scripts, tá? Aqui está o tamanho após a instalação, após ele ser descompactado na raiz do sistema será de 33 megas, tá? E aqui por padrão ele vem como Y, ou seja, sim, para continuar. Se eu der um Enter, ele vai como a resposta sim aqui, tá? Um N como não. A gente vai abortar aí essa instalação, tá? Eu vou dar um Enter aqui e ele vai fazer essa parte de instalação. Ele vai baixar do repositório lá da internet, né? O pacote do VIN e o pacote também adicional, tá? E sugeridos. E ele vai jogar para a minha máquina, tá? Mais uma vez, pode demorar um pouco dependendo da sua internet. O VIN aqui, ele foi instalado aqui pelo meu APT, tá? Se eu agora executá-lo aqui, o VIN, ele vai ser executado. Ou seja, ele foi instalado na minha máquina junto com as dependências necessárias. Então bem tranquilo, né? Deixa eu fechar aqui essa janela. E o próximo comandinho seria, por exemplo, para procurar um pacote. Vamos supor que eu queira instalar, sei lá, o Mozilla, o Firefox. Ele já está aqui no sistema como padrão, né? Vamos instalar um outro programinho, o YouTube, por exemplo, o YouTube DL, tá? Se eu quisesse procurar um pacote, eu utilizaria o APT Shirt, né? O Shirt, ele serve para procurar, como o próprio nome já diz também. Perceba que é muito simples, né? O APT Shirt, eu vou botar aqui YouTube, tá? E ele vai gerar uma lista para mim de todos os pacotes que tem aqui contendo YouTube, né? Pode ser no comentário, o próprio nome do pacote em geral. A gente tem aqui o YouTube DL, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa. Algumas Libs, né? Algumas bibliotecas, enfim, tá? Ele faz uma procura aí no repositório, tá? Então se eu quisesse instalar o YouTube DL, aqui está o próprio nome. YouTube traço DL, né? Você poderia copiar aqui, dar um copy. APT install, tá? E colar aqui, tá? Uma outra coisa bem legal que dá para fazer no APT é usar a opção "-y". Que ele vai automaticamente dar um sim na resposta, né? Lá quando ele pede para continuar, tá? Então "-y", e eu não preciso ficar aqui na frente do computador para dar um Enter, por exemplo, tá? Então Enter, e olha só, automaticamente ele já entende que a resposta para continuar é sim, tá? Mais uma vez tem aqui os pacotes adicionais. É tamanho, né? Após a instalação e solto no HD será 19 ponto alguma coisa megas, 19 megas e alguma coisa, tá? Aqui a barra de progresso e ele está fazendo essa instalação para mim, ok? Bem simples, bem simples. Agora o YouTube DL está sendo executado, né? O YouTube DL está na minha máquina, tá? E agora eu posso brincar com o YouTube DL, ok? E um outro comandinho para finalizar esse vídeo seria como remover um pacote aí do seu sistema juntamente com as dependências, né? A gente pode executar a APT remove, tá? Ou seja, a APT remova, remova o quê? O YouTube DL aqui, né? Porque eu acabei de instalar e eu não quero ele mais. Então APT remove, YouTube DL, tá? Mais uma vez eu posso usar a opção "-y", aqui eu não usei. Então ele vai pedir para mim, né? Então eu vou executar de volta com a opção "-y", ou traço y, tá? E ele automaticamente vai remover esse pacote, né? Juntamente com as dependências que ele instalou lá, tá? Área 2, ffmpeg, entre outros, ok? Então o uso é bem simples. Ah, eu quero remover o Firefox. Então APT Shirt eu vou procurar aqui. Firefox, vamos ver como está o nome do pacote, tá? Aqui ele não vai mostrar, deixa eu ver mais para cima. É Mozilla Firefox. Ou Firefox ESR. Vamos dar uma olhada. Olha, o nome do pacote está como Firefox ESR, tá? Esse nome aqui. Então eu vou dar um Firefox ESR, APT remove, Firefox ESR. Vamos supor que eu desejo instalar outro programa. Após a instalação aqui será liberado 191 MB, tá? Vou dar um Enter aqui para ele continuar a remoção desse pacote, tá? Junto com as dependências que são bastante, né? Já foi executado o APT remove. Nas aplicações aqui, se eu ir na internet, perceba que eu não tenho mais o Firefox, tá? Ele foi purgada, ele foi tirado fora aí do meu sistema. Esse aqui é um outro navegador. Então a gente aprendeu hoje o APT update para atualizar a lista de repositórios, APT install para instalar um pacote e APT remove para remover um pacote, tá? Então não esqueça, cursos slackjef.com.br e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.